É o mestre que segue o astro rei lá no infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir Só o mestre que segue o astro rei no infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir Lalaia, laalaia, 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 laalaia Só temente, acabou de chegar Tem cabeça, é pra frente Meu orgulho, só temente A gente maior, pra ver vida, eu sou da Sul, feliz a sua vida. Um grande grande, um grande grande! Em homenagem ao Fernando Copona, a minha escola, eu sou felicidade. Pra ver vida, eu sou da Sul, feliz a sua vida. Fulgura! Chega mais, mas nem cedo, hoje é garrafalto, artista brasileiro genial. E nem Matinda Pereira, você vai me calar, tem bicho, bravo e moça, sambar. Demetiana que é um, não abandona, a minha filha, errando pancona. De que o branco a bico-branco aprendeu, se encantou nesta festa popular. E quando foi o jogador, o destino e atrasou, seu coração só querou, Seu riezo, e chicas da su玩ão, U聲 o que me apreta de novo, O do do leído do mundo eM quem se cantar, Bes However, serve. Bes mornings o que a cidade de novo aw coexist breathe with 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 U! O do do leído do mundo eM quem se cantar, Bes donde writer can cause pul planetara. Idealista, grande, vencedor O destino de ganhar outra dimensão Choveu quente, a dor desceu Tudo acontece, alegria, comporamos Hoje sua herança destilha aqui Lindo de ação, correta-se aqui É a veste, que segue o ato que é o ar infinito O céu ficou ali pra mais fugir Todos querem a morte É a veste, que segue o ato que é o ar infinito O céu ficou ali pra mais fugir Todos querem a morte Vem a festa, é da gente Seu orgulho, só tem gente Hoje em maior, na avenida Tanta só na sul, vem da vida Tanta só na 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 Obrigado.